Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite em Brasil, tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição de segunda-feira, 3 de agosto de 2020, vamos às manchetes, problema em sistema, faz rio registrar só 12 novos casos e 16 mortes por covid-19 neste domingo, OMS prevê que pandemia do novo coronavírus durará muito tempo, 90 mil voluntários recebem doses de possíveis vacinas, em tempos de máscaras contra a covid-19, o olhar ganha ainda mais força, Brasil registra casos de síndrome inflamatória rara que acomete crianças com covid-19. Disparo de guarda em baile funk mata a mulher de 19 anos e deixa o homem de 29 internado. na coluna de Fábio Oliveira, para mim, dane-se o dinheiro, diz Gustavo Lima, com outras palavras, não é porque aquela palavra começa com F, ainda na coluna da Fábio Oliveira, viúva de Roberto Golanhos, aquele que fez o Chaves, o Chapolin e alguns outros personagens, o Ches Vito, sobre fim do Chaves na SBT, fazer isto é uma agressão às pessoas. F, ainda a Messa disse que não foi convocada para as negociações. Felipe Neto e Carlos Zambelli brigam publicamente no Twitter, como diria Dripaz, né? Jair Bolsonaro diz que 600 reais permanente arrebentaria a economia. Jogador consegue eliminar na justiça do trabalho e rescinde com o Vasco, goleiro estava no CSA. Daniel Alves pode estar envolvido em troca entre São Paulo e Flamengo. Você vai saber mais detalhes ao longo do jornal André Amorim. Na coluna da Fábio Oliveira, Guiara Ujo e Janita faz a fila andar, saiba com quem ao longo do jornal. E ainda, no Caderno de Mulher, Luísa Sonsa supera haters machistas e lança mais um sucesso na quarentena. Caderno de Mulher faz parte do Jornal do Dia, tá gente? Pra quem não sabe. Então... Na coluna de Túlio Ribeiro, policial sêmino, após vídeo sexy com parte da farda. Muito bem, muito bem, muito bem. No Notizap, médicos por La Verdad falam a verdade ao relatar que a pandemia da Covid-19 é uma farsa. Vacina da gripe e 5G causam a doença, que testes, isolamento e máscaras fazem mal e que a cloroquina é a cura. Você vai saber ao longo do jornal porque esta notícia é uma mentira. Outra notícia que também vai ser desmentida. Vídeo mostra passeio de moto no cânion do rio Poti, entre o Ceará e o Piauí. E a última no Notizap, juíza de Rondônia suspendeu venda de terra indígena para a ONG irlandesa. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E hoje vai estrear uma coluna. E hoje você vai saber a respeito da coluna, aliás, de uma coluna que vai se criar agora para você. Chama-se TID Not Found. Inclusive, é uma coluna que você... Uma coluna de uma... É uma notícia bizarra. Uma notícia curiosa e ao mesmo tempo bizarra. E para fechar o JAA, uma piadinha para começar bem o seu dia. E o Jornal André Marinho começa a fazer. E você aí? É, você aí que está curtindo uma boa o Jornal André Marinho. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara. Dê seu like. Dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Marinho crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E nos canais de comunicação, no banheiro de comunicação. Quem sabe? Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó. Canal André Marinho. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Marinho. Meu amorinha com M de mamãe final, tá? Canal André Marinho. Simples assim. E agora, as notícias, por favor. O problema em sistema faz Rio registrar só 12 novos casos e 16 mortes por Covid-19 neste domingo. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, números não refletem as notificações inseridas nos sistemas de informação. O Rio de Janeiro registrou 16 mortes por Covid-19 e 12 novos casos de doença no período de 24 horas. De acordo com o boletim divulgado na noite deste domingo, dia 2, pela Secretaria de Estado de Saúde, SES. Segundo a pasta, os números abaixo da média desta semana podem ser explicados por causa de problemas na geração de dados de sábado para domingo. O número de casos e óbitos não refletem as notificações inseridas nos sistemas de informação no período. Os registros serão atualizados nos próximos boletins, informou a SES. No boletim deste domingo, o Rio de Janeiro registra 167.225 casos confirmados e 13.572 óbitos. Há ainda 996 óbitos em investigação e 323 foram descartados. Entre os casos confirmados, 14 ou melhor, 143.822 pacientes se recuperaram da doença. Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira. A capital, Rio de Janeiro, 71.802. Niterói, 9.079. São Moçalo, 8.572. Duque de Caxias, 6.417. Macaé, 5.647. Nova Iguaçu, 4.188. Angra dos Reis, 3.822. Altaridona, 3.538. Itabuaí, 3.553. Campos de Caxias, 3.063. Magé, 2.512. Teosópolis, 2.473. São João de Meiti, 2.345. Belforros, 2.205. Maicá, 2.166. 2.166. Queimados, 2.022. Itaguaí, 1.871. Itaperona, 1.755. Cabo Frio, 1.479. Novo Iburgo, 1.325. Petrópolis, 1.264. Rio das Ostra, 1.247. Guapimirim, 1.182. Três Rios, 1.174. Rezende, 1.113. Mesquita, 1.003. Nilópolis, 935. Rio Bonito, 905. Barra Mansa, 878. São Pedro da Aldeia, 790. Santo Antônio de Pada, 743. Barra do Peraí, 686. Aroama, 651. Saquarema, 635. Paraíba do Sul, 631. Ceropédica, 607. Tanguá, mesmo número, 607. Casunil de Abreu, 589. São João da Barra, 574. Mangaratiba, 562. Vassouras, 515. Parati, 513. Paracambi, 492. Cachoeira de Macacu, 464. Piaí, 423. Bom Jesus do Itapapuano, 412. São Francisco da Papuana, 397. Conceição de Macabu, 371. Iguaba Grande, 338. Porciúnculo, 336. Valença, 332. São José do Vale do Rio Preto, 325. Pinheiral, 311. Kissamã, 310. Natividade, 284. Liracema, 251. Armação dos Búzios, ou Búzios, conhecido, né? Conhecido da cidade de Búzios, 243. Açapucaia, 239. Itaucara, 229. Japeri, 229. Carapibus, 218. Itaúva, 212. Miguel Pereira, 210. Rio Claro, também 210. São Fidelis, 205. Cardoso Moreira, 202. Laje do Miriaé, 199. Porto Real, 187. Itatiaia, 168. Patidoféia, 154. Aperibé, 143. Vairesai, 140. Arial, 123. São José de Ubar, 123 também. Arraial do Cabo, 121. Silva Jardim, 116. Cambuci, 103. Carmo, 99. Mendes, 98. Engenheiro Paulo de Fontenho, 97. Cordeiro, 96. Bom Jardim, 95. Comendador Livi Gasparian, 87. Santa Maria de Madalena, 85. Quatiz, 57. Transjano de Moraes, 47. Cantagal, 46. Duas Barras, 43. Macu, 43. Também. E Sumidou também, 43. São Sebastião do Alto, 17. E Rio das Flores, terra do Edir Macedo, 14. Terra do Bispo Macedo, né? É. 14. Para quem não sabe, o Bispo Edir Macedo é do interior do estado do Rio. Na cidade chamada Rio das Flores. O Bispo Macedo da Igreja Universal, né? As 13.572 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios. Rio de Janeiro, 8.358. São Gonçalo, 593. Duque de Caxias, 578. Nova Iguaçu, 431. São João de Meiti, 323. Niterói, 309. Campos, conhecido também como Campos 50 a Casas, 211. Belfor Roxo, 209. Itabuaí, 169. Magé, 160. Petrópolis, 145. Mesquita, 136. Nilópolis, 126. Volta Redonda, 119. Angra dos Reis, 115. E Macaia também, 115. Itaguaí, 91. Petrópolis, 88. Maricá, 83. Cabo Frio, 81. Barra Mansa, 71. Nova Friburgo, 64. Rio das Duas, 360. Rezende, 48. Três Rios, 45. Coapimim, 44. Saquarema, 43. Aruama, 42. Queimados, 41. Ceu Pesca, 41. Também. Maratoperaí, 37. Tanguá, 36. Rio Bonito, 34. Itapeuna, 30. Mangaratiba, 29. Cachoeira de Macacu, 25. Parra Cambi, 24. Iguaparande, 23. Parati também, 23. Paraíba do Sul, 22. Içapucaia também, 22. São Francisco de Itapapuana, 20. Japês, 19. Vassouras, 19. Casimil de Abreu, 17. São Pedro da Aldeia, 17. São Fidelis, 15. Bom Jesus de Itapapuana, 13. Itaucara, 13. Kissamã, 13. São José do Vale do Rio Preto, 13. Miguel Pereira, 11. Armação dos Búzios, 10. Pinheiral, 10. Porciúncula, 10. Rio Claro, 10. Valença, 10. São João da Barra, 9. Piraí, 8. Sumidouro, 8. Concessão de Macabu, 6. Porto Real, 6. Santo Antônio de Pada, 6. Apibé, 5. Arraial do Cabo também, 5. Itaúva também, 5. Partido Ofés também, 5. Capebus, Itatiaia e Silva Jardim, 4. Arial e Bom Jardim, 3. Junto com o Engenheiro e o Pólo de Fontaine, Miracema e Natividade. Carmo, que somam 3, que tem casos de 3 vítimas em cada cidade citada por mim. Arial, Bom Jardim, Engenheiro e o Pólo de Fontaine e a Seminatividade. Carmo, Macupo, Mendes, Rio das Flores e Santa Maria e Madalena. Caso de 2 vítimas. Santa Maria e Madalena, para quem não sabe, é a terra da saudosa D.C. Gonçalves. A cidade onde ele nasceu e onde seu corpo foi enterrado. Cambuci, Cantagalo, Cardoso Moreira, Comendador Livi Gasparian, Cordeiro, Duas Barras, Quartizo e São Sebastião do Alto. Uma vítima. OMS prevê que pandemia do novo coronavírus durará muito tempo. Segundo dados oficiais da OMS, a doença já provocou 675.060 mortos. Infectou quase 17,4 milhões de pessoas em todo o mundo. O Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde, OMS, OMS prevê que a pandemia da Covid-19 irá durar muito tempo e por isso é necessário continuar os esforços para sua contenção em todo o mundo. Segundo dados oficiais da OMS, a doença já provocou 675.060 mortos e infectou quase 17,4 milhões de pessoas em todo o mundo. O grupo de cientistas que se reuniu por videoconferência avaliou a evolução da pandemia de Covid-19, tendo em conta toda a informação científica que surgiu sobre o novo coronavírus nos últimos três meses, data da última reunião. O Comitê de Emergência da OMS é composto por 18 cientistas de vários países. A pandemia é uma crise sanitária que ocorre uma vez em cada século e os seus efeitos serão sentidos nas décadas seguintes, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ao comitê, segundo um comunicado da organização. O responsável fez também um balanço do que tem acontecido, salientando que muitos países que pensavam que o pior já tinha passado estão agora enfrentando novos surtos. Outros que tinham sido menos afetados estão com aumento de casos e óbitos, enquanto países que tiveram grandes surtos conseguiram controlá-los. Recomendações Entre as principais recomendações que o Comitê de Emergência dirige ao OMS está a necessidade de continuar a apoiar os países com serviços médicos mais frágeis, bem como a necessidade de continuar a impulsionar as investigações em curso para se encontrar um ou mais tratamentos de vacinas para a Covid-19. O objetivo é que, quando existir uma doença, os países com menos recursos não fiquem de fora por incapacidade de comprá-las. Ou seja, defendeu o comitê, afirmando que a distribuição de vacinas deve ser a mais equitativa possível. Atualmente, três potenciais vacinas, dos Estados Unidos, da Inglaterra e da China, estão na fase 3 dos ensaios clínicos para testar sua segurança e eficácia. A OMS referiu a este propósito que poderá ser possível que uma vacina esteja pronta para comercialização na primeira metade de 2021. Relativamente às viagens, o Comitê indicou que os países devem tomar medidas proporcionais e aconselhar os cidadãos em função dos riscos, avaliando as suas informações de forma regular. Por outro lado, recomendou que os serviços de saúde sejam reforçados para permitir a identificação de novos casos e o rastreio de contatos. 90 mil voluntários recebem doses de possíveis vacinas. Seis das vacinas estão na fase 3, a última. Em seu relatório mais recente, de sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que há 165 vacinas sendo desenvolvidas. Destas, 26 estão em avaliação clínica. Ou seja, iniciaram testes em seres humanos. São cerca de 90 mil voluntários, por enquanto, que vão receber as doses. Seis das vacinas estão na fase 3, a última. As outras 139 estão em um momento inicial de identificar o agente causador e realizar testes em animais, como camundongos, por exemplo. Duas das vacinas em estágio mais avançado contam com a participação de instituições brasileiras. O Instituto Butantan trabalha no desenvolvimento junto à farmacêutica chinesa Sinovac para a produção de testes. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas iniciou os testes dessa vacina na quinta-feira. A fábrica Biomanguinhos, na Fundação Oswaldo Cruz, se prepara para produzir a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, do Reino Unido da Grã-Bretanha. O acordo entre a Fiocruz e a AstraZeneca, farmacêutica que adquiriu a vacina inglesa, foi anunciado no fim de junho. O Estadão atualizará este monitor regularmente até o dia em que uma vacina estiver disponível para as pessoas, através do site estadão.com.br barra e barra vacina. Estadão.com.br barra e, que é a letra E, né? Barra vacina. As plataformas que estão sendo utilizadas para o desenvolvimento da vacina são divididas basicamente em quatro categorias. A busca a partir do vírus inativo é a mais tradicional. O vírus passa por processo de mutação até se tornar incapaz de causar a doença. Há a forma de obter a cura por vírus atenuado também, cuja diferença é que ele ainda contém agentes infecciosos vivos, mas enfraquecidos, incapazes de contaminar um ser humano. A segunda forma é o vetor viral, replicante e não replicante. Parte do vírus é coletada e modificada geneticamente para produzir proteínas do coronavírus. A diferença entre eles é que um pode se replicar dentro das células e o outro não. Outra forma de obtenção da vacina é por ácido nucleico, DNA ou RNA, ou como diriam alguns, ADN ou ARN. Envolve apenas o material genético e não o vírus. Ainda não possui eficácia, é comprovado no mercado. O ácido nucleico confirma a proteína do vírus para inativá-lo. Também existe a tentativa por subunidade de proteína. É a que possui mais estudos. Ele atua no processo de entrada do vírus na célula. É como se fosse uma membrana que impedirá que o novo coronavírus grude na célula. Opções em teste. Desenvolvedor Universidade de Oxford, AstraZeneca Estágio Fase 3 Plataforma Vetor Verão Não Replicante Testagem 2 mil voluntários E como será? Dose única Início do estudo em maio de 2020 Prazo de conclusão Julho de 2021 A última notícia Mostrou-se segura e produziu resposta imune em ensaios clínicos iniciais em voluntários saudáveis. Desenvolvedor Moderna NIAID Estágio Fase 3 Plataforma RNA Testagem 30 mil voluntários Como será? Duas doses no intervalo de 28 dias. Início do estudo Julho de 2020 Prazo de conclusão Outubro de 2022 Última notícia Foi considerada segura e provocou resposta imunológica em todos os 45 voluntários em um estágio inicial. Desenvolvedor CanSino Biologicas Incorporation Estágio Fase 2 Plataforma Vetor Viral Não Replicante Testagem 500 voluntários Como será? Dose única Início do estudo Abril de 2020 Prazo de conclusão Janeiro de 2021 E a última notícia Mostrou-se segura para pacientes e provocou uma resposta imune significativa, de acordo com os resultados publicados pela revista médica The Lancet. Desenvolvedor Desenvolvedor Sinovac Estágio Fase 3 Plataforma Vírus inativado Testagem 8.870 voluntários Como será? Duas doses com intervalo de 14 dias. Início do estudo Julho de 2020 Prazo de conclusão Outubro de 2021 Última notícia Os primeiros testes foram realizados agora em julho em profissionais do Hospital das Clínicas de São Paulo. Desenvolvedor BioNTech Pfizer Estágio fase 3 Plataforma RNA Testagem 32 mil voluntários. Como será? Duas doses no intervalo de 28 dias. Início do estudo Abril de 2020 Prazo de conclusão Janeiro de 2022 Última notícia Segundo farmacêuticas foram verificadas respostas imunes fortes em velocidade anterior ao prazo estimado. Desenvolvedor Instituto Biológico de Pequim Sinopharm Estágio fase 3 Plataforma Vírus inativado Testagem 5 mil voluntários. Como será? Duas doses 14 ou 28 dias. Início do estudo Julho de 2020 Prazo de conclusão Julho de 2021 Última notícia Testes demonstraram a segurança e a capacidade de duas doses estimular em respostas imunes. Em tempos de máscaras contra a Covid-19, o olhar ganha ainda mais força. Qual máscara você usa? A preta e a branca básicas? A estampada? A musculaída? Já vê até estilizadas, lindas. E ela é capaz de cobrir as suas expressões ou não consegue esconder o que você sente. Há olhais tão radiantes e eufóricos que mostram mais alegria do que um rosto totalmente descoberto, sem um sorriso sequer. É curioso. Só os olhos brilhantes, mesmo com a boca e o nariz protegidos contra o nosso inimigo invisível, já são capazes de serem bem mais caladosos e acolhedores do que um rosto inteiro sem nenhuma infusividade. Sentimentos transbordam e não há máscaras que os sufoquem. A tristeza pode se revelar em lágrimas, contidas ou não. Eu me lembro do fotógrafo Estefan Radovits, contando sobre uma foto marcante que fez durante a pandemia da Covid-19. Consegui um grande olhar de uma mulher com máscara, na UPA de Nova Iguaçu. Ela estava atrás de um vidro, olhando para o fundo da minha câmera. É um olhar de uma profunda incerteza. Quase mesmo. Não à toa, os olhos carregam muitas das nossas marcas de expressão. As rugas ao seu redor são os sinais nítidos do que sorrimos e choramos na vida. Enfim, vivemos e temos história para contar. Há quem opte por camuflar as marcas do tempo, paralisando a naturalidade que nos acompanha desde pequenos. A testa também não mente. Ela franza em sinal de preocupação. E a voz que sai abafada por trás da máscara pode até dizer uma coisa. Mas o olhar que já foi cantado com aquele 43 entrega tudo. Afinal, Chiguar que já resumiu lindamente. Olhe nos olhos, quero ver o que você diz. Vai vendo. Brasil registra casos de síndrome inflamatória rara que acomete crianças com Covid-19. Trata-se de uma reação inflamatória grave que só acomete crianças e está associada a uma resposta tardia ao Sars-CoV-2. Até agora foram descritos pouco mais de 200 casos no mundo. A OMS e o CDC já emitiram alertas sobre esses episódios. No último 2 de julho, uma quinta-feira, a Alice de 3 anos acordou cheia de manchas pelo corpo e com febre. Os pais preocupados ligaram imediatamente para a pediatra que, pelos sintomas descritos, excluiu a possibilidade de ser Covid-19. Nem passou pela cabeça que pudesse ser o coronavírus por conta de todos os cuidados que estavam se tomando, diz a mãe da menina, que preferiu não se identificar. A própria médica também não achou que fosse. Mesmo assim, resolveu pedir um exame PCR que deu negativo. Pelas particularidades de sua profissão, a mãe da Alice continuava indo ao trabalho diariamente. Seguia, porém, todas as medidas de segurança preconizadas, como o uso de máscara e de álcool em gel. Eu só entrava em casa depois de tirar o sapato. Não tocava em nada, conta. Minha roupa ia para a máquina de lavar e eu para o banho. O pai da Alice ficou em home office, isolado com a filha. E até para pedir comida em casa, a família foi parcimoniosa. Eles receberam poucas refeições por delivery. Mesmo assim, seguindo todos os cuidados recomendados, realmente seguimos a quarentena. De fato, nenhum dos dois apresentou sintoma da doença. Por isso mesmo, eles não se surpreenderam quando o PCR da filha deu negativo. Mas o estado de saúde da menina começou a se agravar, sem que ninguém conseguisse chegar a um diagnóstico. Também surgiram outros sintomas incomuns, como olhos vermelhos, barriga inchada, pés e mãos descamando e febre intermitente. No sétimo dia consecutivo de febre, um exame de sangue revelou uma inflamação generalizada. E a Alice foi internada na UTI pediátrica de um hospital particular da zona oeste do Rio. Ela tinha uma síndrome inflamatória rara, ligada à infecção pelo novo coronavírus. Gravidade. Os casos confirmados de Covid-19 em crianças e adolescentes chegam, no máximo, a 3,5% do total de registros. Essa faixa etária é a menos afetada e a grande maioria das ocorrências é muito branda. Ainda assim, um pequeno número tem problemas sérios relacionados à infecção. Estes casos muito graves, que invariavelmente acabam nas UTIs, são provocados pela recém-descrita Síndrome Multissistêmica Inflamatória Pediátrica, SMIP. Trata-se de uma reação inflamatória grave que só acomete crianças e está associada a uma resposta tardia ao SARS-CoV-2. Até agora foram descritos pouco mais de 200 casos no mundo. A OMS e o CDC já emitiram alertas sobre estes episódios. A síndrome não ocorre na fase aguda da Covid-19. Em geral, aparece depois e pode ocorrer mesmo em crianças que apresentaram um quadro grande da doença, explicou a pediatra Tânia Petralha, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, só perde. Primeiros relatos. As manifestações raras da doença em crianças não foram observadas na China, onde a epidemia surgiu no fim do ano passado. Foi só em abril que médicos do Reino Unido e da Rebretanha relataram os primeiros casos. Em maio, a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu nota de alerta sobre a síndrome e seus riscos. No Brasil, ainda não há números oficiais sobre a doença, mas os pediatras confirmaram a ocorrência de casos como o de Alice. Somente na UTI pediátrica do Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, referência para o tratamento da Covid-19, já foram atendidas oito crianças. O hospital onde Alice ficou internada registrou outros dois casos. Os relatos indicam a apresentação de um quadro muito parecido, como o da raríssima síndrome de Kawasaki, uma inflamação sistema de causa conhecida, mais comum na Ásia. Entre os sintomas mais frequentes, febre, conjuntivite, manchas no corpo, vermelhidão na sala dos pés e na palma das mãos. A principal complicação é a ocorrência de aneurismas na artéria coronária. Se não for tratada adequadamente, a doença pode levar à morte. Dúvidas Os especialistas não sabem por que a síndrome só ocorre em crianças, nem por que acomete algumas e poupa outras. Um grande estudo do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos está no início, e vai acompanhar 6 mil crianças para tentar chegar a algumas respostas. Ela costuma aparecer de 3 a 4 semanas após o pico do coronavírus, disse a chefa da UTI pediátrica do Hospital Pedro Ernesto, Zaqueu Saito, presidente do Departamento de Emergências da Soperge. Trata-se de uma resposta imunológica desabsorbada, com febre persistente, sintomas abdominais, diarreia, vômito, lesões cutôneas, conjuntivite, e pode evoluir para quase semelhante a um choque, com aumento dos marcadores inflamatórios, anomalias coronarianas e disfunções cardíacas. A lista ficou 4 dias internada. Como não sabíamos o estágio da evolução da doença, e havia preocupação com a parte cardíaca, achamos melhor interná-la, contou a mãe da menina. Por 24 horas ininterruptas, ela recebeu infusão de imunoglobulina, anticorpos que agem neutralizando o patógeno, e teve sinais vitais monitorados a cada 15 minutos. A infusão que preveniram aneurismos coronarianos é o tratamento padrão para a síndrome de Kawasaki. Ele vem sendo usado também nestas complicações em crianças pós-Covid, juntamente com corticoides ou anti-inflamatórios. Como se trata de uma doença que resulta em manifestações inflamatórias intensas, o tratamento inclui medicamentos para controlar este processo e evitar o comprometimento do coração, explicou o médico Leonardo Campos, integrante do Comitê de Rheumatologia da Soperge e do Hospital Antônio Pedro, em Itelai, na região metropolitana do Rio. A lista chegou a ter febre de 40 graus, mas depois a inflamação cedeu sem comprometer o coração. Mesmo assim, nos próximos dois meses, ela vai fazer exames frequentes, e depois uma vez por ano, disse a mãe da menina. Foi um susto, mas acho importante falar para que as pessoas fiquem atentas. Jair Bolsonaro diz que R$ 600 permanente arrebentaria a economia. O presidente voltou a criticar governadores neste domingo por medidas de restrição adotadas para conter a transmissão do novo coronavírus. Bolsonaro também deu aval para a nova CPMF. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar governadores neste domingo por medidas de restrição adotadas para conter a transmissão do novo coronavírus. Segundo ele, os mesmos governadores que quebraram a economia de seus estados agora pedem que o auxílio emergencial R$ 600,00, concedido pelo governo federal, se torne permanente. Bolsonaro, no entanto, alertou que ao mês o benefício custa R$ 50 bilhões aos cofres da União e que a concessão, por tempo indefinido, iria arrebentar a economia do país. O auxílio é pago a trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores e desempregados que ficaram sem renda durante a pandemia do novo coronavírus. Agora, os informais foram simplesmente desimados. Alguns estão defendendo o auxílio emergencial indefinido. Esses mesmos que quebraram o estado deles, mesmos governadores que quebraram seus estados, estão defendendo agora o emergencial de forma permanente. Só que por um mês são R$ 50 bilhões. Vai arrebentar com a economia do Brasil. Diz o presidente ao parar numa padaria do Lago Norte, em Brasília, durante passeios de moto. Pressionado para não interromper ajuda financeira para a população vulnerável, o governo Bolsonaro quer transformar o auxílio num novo programa batizado de Renda Brasil, uma reformulação do Bolsa Família, marca da gestão do ex-presidente Lula, que o ajudou a cooptar os vossos do eleitorado de baixa renda. Como mostrou o Estadão Broadcast, pesquisas apontam que foi Bolsonaro quem mais ganhou com o pagamento do auxílio de R$ 600. Bolsonaro confirma aval para Guedes discutir novo imposto. Bolsonaro confirmou também que deu aval para o ministro da Economia, Paulo Guedes, debater com o Congresso a criação de uma nova CPMF, em contrapartida à redução ou extinção de outros impostos. Bolsonaro citou como exemplo a redução de percentuais na tabela do imposto de renda ou ampliação da isenção, a desoneração da folha de pagamento ou a extinção do imposto sobre produtos industrializados, IPI. Segundo ele, não haverá aumento da carga tributária. O que eu falei com Paulo Guedes, você fala CPMF, né? Pode ser o imposto que você quiser. Tem que ver por outro lado o que vai deixar de existir. Se vai diminuir a tabela do imposto de renda, o percentual, ou aumentar a isenção ou desonerar a folha de pagamentos. Se vai também acabar com o IPI. Disse ao ser questionado se teria dado aval para Guedes discutir uma nova CPMF com o parlamento. Bolsonaro ponderou, no entanto, que se a população entender que não é necessário mexer nestes tributos, há saída e deixar como está. Para o presidente, não se trata nem mesmo de o Congresso entender ou não que um novo imposto deva ser criado, já que o Executivo e o Parlamento são subordinados ao povo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio, é o maior crítico do retorno de um tributo nos moldes da CPMF. Então, eu falei para ele, o Paulo Guedes, né? Quando for apresentar a vocês, vou estar dos dois lados da balança. Se o povo não quiser, não vou nem falar ao Parlamento. Nós e o Parlamento somos subordinados ao povo. Se o povo achar que não deve mexer, deixa como está. Agora, tem um dono da padaria aqui. Há dificuldade que é contratar gente com esse emaranhado de leis que temos que ir à frente. Direitos! Disse. Guedes tenta convencer o presidente a aceitar o envio do projeto com a possibilidade de aumentar a faixa de isenção do Imposto de Renda Física e RPF, hoje, em R$ 1.900 por mês. uma promessa de campanha de Bolsonaro e viabilizar o Renda Brasil, o programa social que o governo desenha para substituir o Bolsa Família. Guedes quer enviar o projeto com um novo tributo ainda em agosto. Questionado sobre quando a segunda fase da proposta de reforma tributária deve ser enviada pelo governo, Bolsonaro respondeu não saber. Todo mundo falando sobre tudo. Ela só vai para o congresso depois de assinatura minha. Não tem aumento de carga tributária. Tem para substituir imposto. Se for aumentar, pessoal não aguenta mais pagar imposto não. Disse. Disparo de guarda em baile funk mata a mulher de 19 anos e deixa o homem de 29 internado. Autor do disparo alegou que o tio foi acidental. Ele foi preso e autorado por homicídio culposo sem intenção de matar, mas foi liberado após pagamento de fiança. Uma ação da guarda civil municipal contra um baile funk inautorizado terminou com a morte de uma jovem de 19 anos na madrugada deste domingo, dia 2, em Rio Claro, no interior de São Paulo. Um jovem de 29 anos também foi atingido e está internado. O autor do disparo, um guarda municipal que não teve a identidade divulgada, alegou que o tio foi acidental. Ele foi preso e autorado por homicídio culposo sem intenção de matar. De acordo com a prefeitura, a guarda municipal recebeu denúncia de moradores sobre a festa com aglomeração no Jardim Panorama, em plena pandemia do coronavírus. Até este domingo, a cidade está na fase laranja do plano de São Paulo de flexibilização e festas e bailes estão proibidos. Quatro viaturas foram deslocadas para o local, onde os guardas constataram uma grande aglomeração e tentaram dispersar os jovens. Houve reações presentes. Segundo o registro policial, o guarda achou que a arma estava descarregada e teria tentado colocar balas de borracha quando houve disparo. A jovem Gabrieli Mendes da Silva e o rapaz José Felipe de Lima Werneck foram atingidos. Ambos foram socorridos, mas Gabrieli não resistiu à gravidade do ferimento. Werneck levou um tiro na perna, mas está fora do risco de morte. O autor de disparo foi detido e levado à delegacia da Polícia Civil. Ele alegou que a arma disparou acidentalmente no momento em que ele a municiava com arma de borracha. O GCM ficou preso, mas foi habitada fiança de 5 mil reais. Com a ajuda de colegas, ele parou com a fiança e foi liberado para responder ao inquérito em liberdade. A Polícia Civil informou que já está convocando testemunhas para tomar o depoimento no inquérito que apoiou o caso. O corpo da jovem está sendo velado no velório municipal e será sepultado no fim da tarde desde domingo no Memorial Parque das Meninas em Rio. Claro. A Secretaria Municipal de Segurança informou que a arma calibre 12 do guarda foi apreendida para a perícia e ele foi afastado das funções operacionais até que a Polícia Civil conclua o inquérito e a justiça se manifesta sobre o caso. Um inquérito administrativo foi aberto para apurar a conduta técnica do guarda durante o evento. Em nota, a GCM informou que lamenta a fatalidade e que o caso será rigorosamente apurado, inclusive pela corporação. Não podemos nem devemos fazer julgamentos precipitados até que as investigações terminem. O GCM está afastado das atividades operacionais. O que estiver de acordo com a lei será cumprido, diz a nota. Na coluna de Fábio Oliveira, Para mim, dane-se o dinheiro, diz Gustavo Lima. Sertanejo relembrou sua infância pobre em live. Na noite desde domingo, dia 2, Gustavo Lima fez um apelo emocionado para os quase 600 mil espectadores de sua live Boteco Bohemia Sunset. O embaixador pediu para que as pessoas comprassem o título no valor de 20 reais, concorrendo a uma BMW e 9 motos. Grande parte do dinheiro arrecadado será doado para hospitais que cuidam de pacientes oncológicos. Sei que está difícil para todo mundo, mas ajudem gente. Eu não estou ganhando nenhum real com essa live. Ela é para pagar os músicos, a minha equipe e vai equipar os hospitais que tratam de pessoas com câncer. Na última live, eu doei 500 mil reais do meu bolso. Para mim, dane-se o dinheiro, afirmou o cantor. Dane-se o dinheiro é só para nos dizer outra palavra, né? Enfim, que começa com F. Gustavo relembrou da infância pobre. Eu já passei fome, já passei sede e sei o que é não ter uma moradia direito. Mas um dia Deus me abençoou e vocês me ajudaram a chegar até aqui. Eu quero retribuir. Ele também falou da falta que sente da mãe, Dona Sebastiana, que morreu dormindo em 2015 por problemas cardíacos. Dona Sebastiana, a senhora foi top, para não dizer outra coisa, né? Trabalhava o dia inteiro para levar um litro de óleo para casa. Teve sete filhos e nenhum passou fome, porque a senhora foi top, para não dizer outra coisa, né? Eu casei, ela me entregou para a Andressa, suíta, né? E morreu uma semana depois. Você é a mulher que eu mais amei no mundo. Amo até hoje. Eu vou na casa do meu pai e vejo a minha mãe na porta, encostada na parede. Penso nela todos os dias. Um dia a gente vai se encontrar, falou Gustavo, emocionado. Felipe Neto e Carlos Zambelli brigam publicamente no Twitter. O youtuber Felipe Neto teve uma discussão calorosa com a deputada federal do PSL, Carlos Zambelli, que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Tudo começou por causa de um post do influenciador digital falando sobre a quantidade de dislikes que tinha em um vídeo em que aparece com o ministro do SPF, Luiz Roberto Barroso. No post, Felipe Neto explicou o seguinte. Dislikes ajudam o vídeo. O algoritmo do YouTube interpreta como interação, independentemente de ser like ou dislike. Carlos Zambelli resolveu responder a postagem de forma provocativa. Realmente bombou. Dislikes, dez vezes mais. Você precisa trabalhar sua humildade e perceber que você só agrada as crianças até 12 anos e a extrema esquerda. Com um certo tom de ironia, o youtuber rebateu. Oi, cara. É dislikes. É... O que a Carla escreveu... O que a Carla escreveu, André? Deslikes, né? O certo é dislikes. É... Oi, cara. É dislikes. Como você chegou ontem na web? Explico. Isso acontece porque nós não temos articulação de direcionamento de ódio em grupos de zap. Já quem fomentou os dislikes, sim. Mas não se preocupe. Quem mobiliza esses grupos está sendo investigado. Já, já a casa cai, tá? Peixinho. Usando uma imagem que aparece em um ranking de pessoas mais influentes nas redes sociais, Carla, que aparece na quinta posição e Felipe na segunda, disse o seguinte. É... Chegar ontem na web e já ser uma das mais populares sem mostrar a bunda ou falar sexo para crianças deve gerar medo em um judiciário que se identifica com seu extremismo à esquerda. Me desbloqueou. É... Chegar ontem na web e já ser uma das mais populares sem mostrar a bunda ou falar sexo para crianças deve gerar medo em um judiciário que se identifica com seu extremismo à esquerda. Meus sigilos já foram quebrados. Aguardam ansiosos se o machismo cair por terra. Foi o que disse Carla Zambelli no Twitter. Cuja conta é arroba carlazambelli38. Zambelli com dois L's. Segundo o YouTuber, a informação está desatualizada. Puts, cara. Acho que você não viu o ranking direito. Ou quis passar vergonha de propósito. Mas me tinha uma dúvida aqui, cara. Por que meu advogado está perguntando? Então vejamos se você... Então vejamos se você é mesmo tudo o que diz ser. Quem fala de sexo para crianças, cacá? Neste aqui que você afirma. O ideal é que você não assista ou assista com seu papai ou mamãe. Eu sei que você não vai fazer isso, mas eu preciso avisar. Somado ao fato de você ter ensinado crianças a mentir idade para assistir seus filmes para menores de 18 anos. E o link está aí, né? Só que eu não vou divulgar o link não, tá? O link está no post do Twitter da Carla Zambelli. Ou no tweet da Carla Zambelli. Então. Com o link de uma postagem do Instagram que ofende o YouTuber, Carla falou o seguinte. Você afirma. O ideal é que você não assista ou assista com seu papai ou mamãe. Eu sei que você não vai fazer isso, mas eu preciso avisar. Somado ao fato de você ter ensinado crianças a mentir idade para assistir seus filmes para menores de 18 anos. Ah, Fefe. Já enfrentei gânguas e máfias poderosas sem jamais arredar o pé da verdade. Não é um menino mimado que vai me intimidar. Pode bater o pezinho com seu advogado. Junte a turma toda e venha. Que foi mais um tweet da Carla Zambelli. Felipe Neto rebateu. Poxa, Cacá. Você devia ter estudado mais o tema. Agora você me obrigou a tomar atitudes sobre suas afirmações descontextualizadas e falsas. Nos vemos em breve, Cacá. Era só isso que eu precisava. Beijinho. Ela não pareceu se intimidar. Ah, Fefe. Já enfrentei gânguas e máfias poderosas. Sem jamais arredar o pé da verdade. Não, menino mimado que vai me intimidar. Pode bater o pézinho com seu advogado. Junte a turma toda e venha. Na coluna de Fábio Oliveira, viúva de Roberto Bolaños, sobre o fim do Chaves no SBT, fazer isso é uma agressão às pessoas. Florinda Messa disse que não foi convocada para as negociações. Florinda Messa, viúva de Roberto Bolaños, falou sobre o que acha do fim da parceria da SBT com a Televisa que fez com que Chaves, Chapolin e Chespirito deixassem de ser exibidos no Brasil. Minha opinião sobre o que se deixa de transmitir o programa Chaves, ainda que eu não tenha nada a ver, porque inexplicávelmente eu não fui convocada para as negociações. Acredito que justo agora, quando o mundo mais precisa de diversão, fazer isso é uma agressão às pessoas. Além do mais, vai contra seus próprios interesses comerciais, porque neste momento queremos ver tudo que nos faça lembrar de um mundo que foi melhor. Chespirito é um programa cultuado, é parte do DNA dos latinos, o levamos na memória genética, pretender eliminá-lo do nada é uma medida pouco inteligente, começou ela. Florinda foi além, é triste comprovar, como em sua própria casa, a quem você deu milhões de dólares é onde menos te valorizam. Nunca pensei que isso fosse me acontecer, mas pela primeira vez encontro uma razão para dizer, que bom que meu roubo é, não está neste mundo. Este ato incompreensível chuta a sua lembrança, e o que ele mais respeitou, o público. Talvez alguns executivos sem visão o querem apagar, mas no coração e na memória dos bons, que sem conseguir, estará mais vivo do que nunca, não é verdade? Entendo o caso. Na última sexta-feira, dia 31, a assessoria de imprensa da SBT enviou o seguinte comunicado. A partir deste sábado, para o meio de agosto, o SBT deixará de exibir o CIA do Chaves. A informação chegou à emissora nesta última quarta-feira, dia 29 de julho. Por notificação da Televisa, emissora mexicana, detentora dos direitos da obra produzida, na qual informa que a suspensão é devido a um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias. A exibição do CIA dos Chaves, Chapolin e Tias Pirito estaria garantida até 31 de julho de 2020, com possibilidade de renovação entre as partes, o que verbalmente havia sido confirmado. No entanto, a negativa em relação ao acordo com o grupo detentor de direitos intelectuais sobre as histórias chegou a apenas poucos dias do fim do contrato. O SBT lamenta a decisão, principalmente em respeito ao seu público, que acompanha fielmente os C&As há tantos anos da emissora. A emissora continua na torcida para um acordo entre as duas empresas mexicanas o mais rápido possível. E se isto acontecer, teremos o prazer de informar aos fãs de Chaves, Chapolin e Tias Pirito imediatamente. O jogador consegue eliminar na Justiça do Trabalho e rescinde com o Vasco. O goleiro Jordino não é mais jogador do Vasco. O atleta obteve eliminar, na segunda instância, da Justiça do Trabalho do Rio, que determina a rescisão contratual com o clube. A decisão foi preferida pela desembargadora Maíze Costa Rodrigues. O atleta usou como fundamento para o pedido uma dívida que ultrapassa um milhão de reais, decorrente de obrigações trabalhistas não cumpridas. A informação é do portal Esporte News Mundo, confirmada pelo Lance. Jordi alegou não recolhimento do FGTS desde 2017, não quitação de parcelas do 13º salário e férias do mesmo ano, além do não pagamento de premiação de 2019 e dos salários e férias de 2020. A magistrada entendeu que o jogador poderia sofrer prejuízo na carreira pela perda de eventuais contrastes com outros clubes. Mesmo treinando normalmente com o elenco vascaíno, ele já teria propostas de Portugal e outro clube da Série A. O Cruz Maltino pode recorrer à decisão no colegiado do TRT ou ao TST em Brasília. A ação teve início no dia 24 de julho, mas a rescisão indireta não foi aceita na 38ª vaga do trabalho. Com isto, os advogados do goleiro recorreram à instância superior. Aos 26 anos, Jordi foi revelado nas categorias de base de São Januário e fez a estreia no profissional em 2014. No ano passado, teve uma temporada de destaque, quando foi emprestado ao CSA. A pedido do então técnico, Abel Braga retornou ao Vasco no início da atual temporada. O contrato dele com o clube tinha término previsto para 30 de junho de 2021. Recém-contratado, Domenic, estuda o elenco e pede duas contratações à diretoria. Treinador espanhol terá menos de uma semana para treinar a equipe e para a estreia no Brasileirão. Rumo ao Brasil, para assumir o Flamengo, o técnico espanhol Domenic Torrent já planeja algumas mudanças no elenco atual da equipe. De acordo com o Globosport.com ou o GE.globo, que é o novo site do Globosport, o novo treinador do clube, que chega para substituir o português Jorge Jesus, quer a contratação de mais um volante e um atacante pelo lado direito. Domenic já tem assistido vídeos e feito contatos aos telefones para entender melhor como joga o time atual do Flamengo. O Rubro Negro, inclusive, mudou a programação do próximo treinamento do grupo. Após a folga do fim de semana, a atividade que estava marcada para a próxima segunda-feira pela manhã foi remarcada para a tarde. A apresentação de Domenic Torrent está marcada para esta segunda-feira, ao meio dia e meia, no CT do Ninho do Rubro. O treinador já está em viagem para o Brasil e tem previsão de chegada para as 5 horas da manhã. O treinador tem a menos de uma semana para treinar a equipe para estrear no Brasileirão contra o Atlético Mineiro, no dia 9, às 4 horas da tarde. Daniel Alves poderia estar envolvido em troca entre São Paulo e Flamengo. Entenda, o clube paulista tem problemas para arcar com os salários do craque e pensa em negociá-lo. Um ano após a contratação de Daniel Alves, o São Paulo tem problemas para arcar com os salários do craque. De acordo com a Fox Sports, a alta cúpula do clube paulista estuda uma possível negociação do lateral de 37 anos com o rubro negro, que tem sido especulado como um possível destino para o atleta. Segundo o portal, os conselheiros de São Paulo estiveram reunidos no último sábado para tratar de um possível destino para Daniel Alves. Além do alto valor salarial do lateral, que gira em torno de um milhão e meio de reais mensais, o clube também quer fazer mudanças no elenco após a derrota para o Mirassol no Paulistão. Jogador com mais títulos na história do futebol, com 40 atassos erguidas, Daniel Alves somou passagem por grandes equipes, por gigantes equipes, como Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain. Revelado pelo Bahia, o lateral também jogou pelo Serigia, da Espanha. E pela seleção brasileira, Daniel já atuou 118 vezes, conquistando 4 títulos. Na coluna de Fábio Oliveira, exclusivo, Guiar Ujo, ex-Janita, faz a fila andar. Saiba com quem. Apresentador e influenciador está no Rio, aproveitando a companhia de mais participantes do de férias. A fila anda para Guiar Ujo, o mais recente ex-namorado de Anitta. O apresentador da MTV mora em São Paulo, mas segue hospedado no Rio, passando uma temporada na cidade maravilhosa. E adivinhem quem ele escolheu para fazer companhia? Larisa Cozer, ex-participante do reality de férias com ex-seis da MTV Brasil. O mesmo programa que alçou Guiar Ujo à Fama. O apresentador publicou um vídeo da moça dando um carinho e beijinhos em seus cachorinhos de estimação, mas em seguida voltou atrás e apagou o registro. No entanto, a coluna conta com bons amigos que são rápidos no gatilho e salvaram o vídeo antes dele ser derrotado. Braba! Luisa Sonza supera reitas machistas e lança mais um sucesso na quarentena. Em Toma, parceria com o Mitsisaki, cantora aposta na mistura do pop com o funk. É o meu clipe preferido até agora, comemora. A boa menina ficou braba. É assim que o Mitsisaki se refere a Luisa Sonza. Nos primeiros versos de Toma, parceria dos dois lançados na última sexta-feira. Mas a verdade é que tanto boa menina quanto braba são sucessos que Luisa já acumulou na carreira. E com o novo trabalho, o objetivo é ir além. Toma traz muito mais a minha identidade do pop. Na minha opinião, este é o meu melhor clipe até agora. Mesmo que a equipe reduzida e com menos lançaínos por uma questão de segurança, acho e espero que Toma vá ser mais um grande momento na minha carreira, conta a cantora. Além de uma batida mais rápida e da mistura com o funk, o trabalho mostra mais uma versão da artista. Eu sou muito de fase e gosto de viver isso, de me permitir viver. Eu não me prendo muita coisa, muito a uma coisa e gosto de mudar. Até na questão do visual, é mais uma forma de trazer uma imagem legal. Eu sou a Luluca e a Luisa Sonza é o meu produto. E a gente gosta cada vez mais de colocar ela dessa maneira. É muito gostoso. Isolamento e críticas. Com mais tempo para criar, Luisa também explica qual a importância de lançar músicas são populares em um momento de crise. Como cantora, um dos pilares do meu trabalho é trazer entretenimento para as pessoas. Eu usei este momento para continuar entregando meu trabalho da forma correta. É uma maneira bem diferente, mas acho que é até mais importante agora, porque as pessoas estão sem poder sair de casa. Isso tem ajudado. As músicas fazem as pessoas se distraírem, dançarem. Explica a Gaúcha, que foi uma das artistas mais ouvidas pelo Spotify, com o lançamento do single Braba, ainda em abril, bem no comecinho do isolamento. Por outro lado, no caso de Flores, música do cantor Vitão, na qual faz parceria, a resposta não foi tão unânime assim. Recém separada do comediante Wenderson Nunes, Luisa rebateu críticas por estrelar em uma posição sensual ao lado de outro homem. A cantora foi apedrejada virtualmente, mas conseguiu reverter as críticas em ensinamento. Eu me sinto privilegiada por ser voz, saber lidar com isto, e saber que isto é necessário para que a gente passe alguma transformação. É importante para que as pessoas vejam que este tipo de coisa existe. A palavra não é feliz, mas eu me sinto bem por ser necessário, por estar dando cara a tapa, por já ter maturidade, por já saber o que é machismo e o que é feminismo. Eu não fico feliz por receber os ataques, mas fico bem por saber que é por um bem maior. Defende Luisa mostrando a diferença em que homens e mulheres são tratados. Como pessoas públicas, é importante que estejamos preparados para qualquer tipo de crítica, seja ela positiva ou negativa. Mas é cada vez mais importante que nós, mulheres, nos posicionemos. E que a gente faça o que a gente quiser. É importante que a gente não perca as forças e corra atrás dos nossos objetivos, mostrando que somos capazes de tudo. Ainda sofremos com machismo, mas estamos no caminho para quebrar qualquer padrão que seja e mostrar nosso potencial ao mundo. Ninguém irá nos parar. É preciso que juntas a gente empodere cada vez mais as mulheres. Esta união é muito importante. Destaca. Balanço de carreira. Com 22 anos completados há 2 semanas, Luisa comemora o sucesso até aqui, mas quer muito mais. Eu conquistei tanta coisa incrível, sabe? Me sinto muito feliz e realizada, mas a gente não pode parar, né? Ainda quero construir muita coisa e atingir muitos objetivos. É o começo de uma linha de história que quero construir ao lado de todos que sempre me apoiaram e curtem meu trabalho. Conta a jovem que é a primeira brasileira convidada a se apresentar no Barra Beat Fast, o importante festival de música do México, marcado para agosto do ano que vem. Se não me engano, em espanhol é Barra Beat Fast. E se isto é um empurrãozinho para a carreira internacional, se depender de Luisa, pode apostar que sim. É uma honra e uma responsabilidade muito grande representar o Brasil, ainda mais agora que as pessoas descobriram que o Brasil é um país incrível. Acho que essa internacionalização vai acontecer de uma maneira natural. Eu já gravei músicas em inglês e espanhol, mas que nunca foram lançadas. Tenho sim pretensão, mas tudo isso vai acontecer de forma natural nos próximos anos com vários artistas. O Brasil é um país muito maravilhoso e o mundo está descobrindo isso, graças a Deus, comemora. Na coluna Estúdio Ribeiro, policial do Jornal Dia, policial se minua faz vídeo sexy com parte da farda. As travessuras online da lua pernuda aparentemente violam a política de mídia social da polícia. Se valendo de otismo, uma policial chocou em um vídeo com quase nada e utilizando parte da farda. O fato mereceu comentários como Essas botas foram feitas para brincadeiras, mas não com o uniforme da polícia de Nova York. No vídeo sexy publicado no aplicativo Tic Tac e divulgado na internet, Christine Galgano, morador de Bronx, usa metade superior de seu uniforme da polícia, incluindo o que parece ser um revólver de serviço no coldre, junto com calças quentes e botas de cowboy. Galgano, de 27 anos, espelho chamativo detetive Dangel, no documentário da Comet Central, Reno 9-11, que emerge de uma loja sapaz, com sua blusa de uniforme, short curto e uma bolsa com botas novas. Avestruz genuíno, três pagamentos, seu brincando, nova bota, brincando, nova bota, brincando, ó. A voz gravada de Dangel fala enquanto Galgano imita seu lúpulo e revira voltas em um quintal ensolarado. As travessoras online da lua pernuda aparentemente violam a política de mídia social da polícia de Nova York, que proíbe os policiais de postar fotografias suas em uniforme e ou exibir identificação oficial sem autorização. A policial ainda provocou afirmando que qualquer atividade nas contas pessoais de mídia social que possa ser vinculada a um membro da NYPD é uma reflexão sobre o departamento como um todo. Uma porta-voz da polícia de Nova York, o sargento Jessica McRory, não quis dizer se Galgano foi disciplinada. O incidente fora do serviço foi investigado e tratado pelo comandante do oficial, disse McRory. Galgano, já presente nas redes, descreveu anteriormente sua batalha com a Covid-19, uma conversa em vídeo postada em 25 de março no Twitter. Outra publicação disse que ela está tomando hidroxicloroquina, o controverso tratamento com coronavírus. A policial que ingressou na polícia de Nova York no ano fiscal de 2018 é uma especialista em fitness e guerreira lúpica, que tem 11.200 seguidores em seu site do Instagram e jogou no time de futebol feminino da polícia de Nova York. Médicos, por la verdad, falam a verdade ao relatar que a pandemia da Covid-19 é uma farsa, vacina da gripe e 5G e causam a doença, que testes, isolamento e máscara salem mal e que a cloroquina é a cura. Se é isso verdade, vamos saber agora no noticap. Graças ao grupo Médicos, por la verdad, da Espanha, as pessoas descobriram que a pandemia da Covid-19 é uma farsa, que testes, isolamento e máscara salem mal, que o vírus veio das vacinas da gripe e pelo 5G e que a cloroquina é a cura. Caramba, a gente queria começar o texto com outra palavra, mas essa é a que dá para publicar. Há vezes em que é difícil manter a paciência perante algumas informações relacionadas à Covid-19 que surgem por aí. Enquanto há muita gente lutando para minimizar o número de mortos, parece que tem gente jogando contra. E até médicos ajudam na disseminação de desinformação. A última história que circula na internet e se popularizou no Brasil, graças a um vídeo de um médico, aponta que um grupo auto-intitulado Medicospor la verdad, descobriu toda a verdade sobre a Covid-19. A base de tudo seria uma conferência desses médicos, que revelava, entre outras coisas, que a pandemia é uma farsa, que a Covid-19 foi causada pelas vacinas da gripe, que testes PCR, isolamento e máscara não tem efetividade e que efetivo mesmo é a cloroquina. Obviamente não iremos colocar os vídeos no boas.org, que é de onde eu estou lendo a notícia. Nem dos médicos espanhóis, tampouco dos médicos brasileiros, para não dar voz à desinformação. Mas vamos deixar um texto com um resumo do que foi dito. Vamos conferir a mensagem que circula online. A força da verdade. O médico de Jaume Marx relata que 140 médicos do grupo Medicospor la verdad se reuniram no dia 25 de julho de 2020 na Espanha, no auditório do Palácio de la Prensa, em Madrid, com cerca de 400 participantes, dentre eles vários membros da imprensa internacional. Alguns pontos foram ressaltados. Primeiro, a Covid-19 é uma falsa pandemia criada com fins políticos. A segunda, é uma ditadura mundial com a desculpa de saúde pública. A terceira, as vítimas do coronavírus não superam as que morreram devido à gripe sazonal no ano passado na grande maioria dos países. A quarta, os protocolos médicos foram alterados em diversos países para exagerarem os resultados. Quinto, o confinamento de pessoas sadias e o uso forçado de máscaras não tem qualquer base científica. Sexto, a doença não tem um único padrão infeccioso, mas uma combinação deles. Na verdade, existem padrões tóxicos cruzados devido à combinação da contaminação eletromagnética do 5G e da vacinação contra a gripe. Sete, a vacina contra a gripe continha um antígeno que matou muitos idosos, certamente com o fim de reduzir a população idosa. Oitavo, devemos dizer a nossos governos que não pensem nem de longe forçar as pessoas a se vacinarem. Nem devem sequer recomendar a vacinação. Isso por um mínimo de prudência. Nove, o único estudo para avaliar as vacinas contra a gripe e o coronavírus é um estudo do Pentágono em 2020, que constatou que a vacina aumenta os riscos de coronavírus em 38% dos casos. Dez, solicita-se a imprensa um esforço de responsabilidade que não foi visto até agora. A mídia se dedicou a um bombardeamento contínuo de informações sobre a pandemia, sem se pesar nem a quantidade nem a qualidade das informações. Onze, a hidroxicloroquina tem se mostrado um medicamento seguro, que tem dado os melhores resultados no tratamento desse vírus. Doze, essa pandemia se trata de uma farsa, nunca vista na história da medicina nem da humanidade. Agora, vamos falar a sério. Será que o Médicos, por lá, fala uma verdade ao relatar que a pandemia da Covid-19 é uma farsa? Vacina da gripe e 5G causam a doença? Que testes, isolamentos e máscaras fazem mal e que a cloroquina é a cura? Olha... Deixa eu até tomar água aqui, com licença. Nunca na história do Boaz.org tivemos um título tão extenso, longe de qualquer padrão jornalístico. Também puderam. O conteúdo em questão vomita diversas fake news em uma só. E além de fazer um título imenso, cabe a nós apenas desmentir o que é dito pelos tais Médicos, por lá, verda. Antes de começar, aponto item por item. Vamos falar um pouco sobre o que conhecemos do tal grupo. Na realidade, o tal Médicos, por lá, verda. É a reunião de diversos profissionais que, de acordo com o site de checagem na Espanha, tem se dedicado a criar conteúdo negacionista e falso sobre a Covid-19. Uma das Médicas, por exemplo, já criou um vídeo falando falsamente que os exames PCR não funcionam para detectar a Covid-19. Outra Médica já lançou um conteúdo falso sobre máscaras. Ou seja, fizeram uma seleção de Médicos que criaram conteúdo falso e criaram uma coletiva que, na realidade, foi um pronunciamento gravado em vídeo. É importante citar que sites espanhóis, antes mesmo da história chegar ao Brasil e fascinar os negacionistas por aqui, também desmentiram as informações contidas no tal comunicado do Médicos por la Verdad. Você pode ler em espanhol dois desmentidos no site Maldita e no site Neutral. Disto isto, vamos desmentir ponto a ponto as informações relatadas na mensagem que está viralizando aqui. Em muitos casos, trata-se de fake news já desmentidas no boas.org. Em outros, são informações falsas já refutadas por fontes oficiais, veículos de mídia e sites de checagem de informações. Primeiro, a Covid-19 é uma falsa pandemia criada por confins políticos. É uma ditadura mundial com a desculpa de saúde pública. As vítimas do coronavírus não superam em número as que morreram devido à gripe sazonal no ano passado na grande maioria dos países. Os protocolos médicos foram alterados em diversos países para exagerarem os resultados. No mundo, temos hoje mais de 18 milhões de casos confirmados da doença, sem contar a subnotificação e quase 700 mil mortos. Falar que isto é uma farsa criada para controlar as pessoas é, no mínimo, algo sem lógica. Os números de cá desmentem os médicos. Menos de sete meses após o anúncio da primeira morte pela doença no mundo, o número de vítimas por Covid-19 já superou a estimativa máxima do número anual de mortes por gripe no mundo. Não há provas de que protocolos foram alterados para inflar o número de mortes. Temos alguns desmentidos sobre isto. E é importante citar que os números alarmantes se deram mesmo com medidas de isolamento social. Se não fizéssemos nada, com certeza teremos um quadro muito mais desastroso. Dois O confinamento de pessoas sadias e o uso forçado de máscaras não tem qualquer base científica. A doença não tem um único padrão infeccioso, mas uma combinação deles. Na verdade, existem padrões tóxicos cruzados devido à combinação da contaminação eletromagnética do 5G e da vacinação contra a gripe. Outras informações falsas Como não há uma cura para a Covid-19 e não há até o momento vacina, a melhor forma de se proteger da doença é evitando se contaminar. Como o vírus é passado principalmente por gotículas de saliva, as máscaras e o isolamento tem efetividade. Ou seja, a tese sobre máscaras e isolamento é baseada em informações falsas já desmentidas, por exemplo. Já desmentidas, aliás. O mesmo podemos falar do 5G e da vacina causar a Covid-19. Trata-se de informações falsas que circulam na internet e que já foram desmentidas. Para outros detalhes Perdão Para outros detalhes, basicamente não existem quaisquer evidências científicas em fontes confiáveis que relacionem vacinas 5G e coronavírus. A vacina contra a gripe continha um antígeno que matou muitos idosos, certamente com o fim de reduzir a população idosa. Devemos dizer a nossos governos que não pensem nem de longe forçar as pessoas a se vacinarem. Nem devem sequer recomendar a vacinação. Isto por um mínimo de prudência. O único estudo para avaliar as vacinas contra a gripe e o coronavírus é um estudo do Pentágono em 2020 que constatou que a vacina aumenta os riscos de coronavírus em 38% dos casos. Outras fakes antigas Essa história de redução populacional e vacinas é algo já desmentido algumas vezes no Boatos.org É claro que devemos tomar a vacina da Covid-19 assim que ela for testada e confirmada como segura. É por isso que há uma demora. Por fim, o estudo citado é fake e já foi desmentido nos Estados Unidos. 4. Solicita-se à imprensa um esforço de responsabilidade que não foi visto até agora. A mídia se dedicou a um bombardeio contínuo de informações sobre a pandemia sem se pesar nem a quantidade nem a qualidade das informações. A hidroxicloroquina tem se mostrado um medicamento seguro que tem dado os melhores resultados no tratamento deste vírus. Essa pandemia se trata de uma farsa nunca vista na história da medicina nem da humanidade. Vamos começar pelo meio. Como já falamos diversas vezes, não há qualquer comprovação de que a hidroxicloroquina cura a Covid-19. Já admitimos isso diversas vezes. Sobre a imprensa ter um esforço de responsabilidade, aqui estamos. E por isso mesmo que estamos desmentindo este monte de teses estústulas. Resumindo. Ao contrário do que o nome sugere, o Médicos por la verdad não fala a verdade sobre a Covid-19. As informações passadas pelo grupo e repassadas aqui no Brasil são um amontoado de fake news sobre a doença e não ajudam em nada no combate a ela. É gente, é dose viu? Uma outra notícia a ser de mentira. Vídeo mostra passeio de moto no cânion do rio Poti, entre o Ceará e o Piauí. Grupo de motociclistas cruzam o cânion do rio Poti, entre os estados do Ceará e Piauí. Aponta vídeo compartilhado na web. Nas redes sociais não é difícil encontrar vídeos virais sobre os assuntos mais variados possíveis e até inimagináveis. O universo é vasto, quase infinito, além dos vídeos de gatinho e tutoriais. O acervo conta com diversos boatos. O último deles aponta para a paisagem do cânion do rio Poti. O vídeo mostra belíssimas passagens e o passeio de um grupo de motociclistas próximos a um cânion. Segundo a descrição, trata-se do cânion do rio Poti, na Serra da Ibiapaba. É localizado entre o Piauí e o Ceará. Confie o que diz o texto. Paisagem do cânion do rio Poti, na Serra da Ibiapaba, na divisa Ceará e Piauí. Crateus, Ceará, do Iti dos Montes, no Piauí. Não precisamos sair no Brasil para contemplarmos belas paisagens. Mas será que o vídeo, ou aliás o vídeo, está no boas.org, na matéria Passeio, Moto, Cânion, Rio Poti. Ou, o vídeo mostra o passeio de moto no cânion do Rio Poti, entre o Ceará e Piauí. Mas será que o vídeo citado mostra o passeio de moto no cânion do rio Poti, entre o Ceará e Piauí? Se você é assim, como quem compartilhou o vídeo, achou que as imagens eram do cânion do rio Poti, pode ir tirando seu cavalinho da chuva, porque nem tudo nesta história é real, entendo os porquês. Antes de começar, saiba que um cânion é uma espécie de paredão formado a partir de processos erosivos e esculpido principalmente por rios. Pois bem, o cânion do rio Poti é um fenômeno criado pela passagem do rio Poti, por uma fenda geológica situada na Serra de Ibiapaba, entre o Piauí e o Ceará. O cânion se estende pelos municípios de Crateuso, no Ceará, Castelo, Buriti dos Montes e Juazeiro, no Piauí. Voltando ao boato, apesar de lindas, as imagens não são do cânion do rio Poti. A própria descrição já levanta suspeitos. O motivo está nas características da mensagem que a vaga, alarmista e não cita datas e fontes confiáveis. O histórico de boatos sobre o assunto também não deixa a desejar. Por aqui no boatos.org, já surgiram baleias envolvendo o Mar de Santos, Petrópolis e Mongólia. Não precisamos ir muito longe. Alguns leitores do boatos.org no WhatsApp mataram a charada. Na verdade, as imagens são do cânion de Ucho, no vale do rio Canete, no Peru. O cânion de Ucho possui uma formação rochosa advinda de montanhas da Cordilheira dos Anjos, diferente do cânion do rio Poti, que é formada por Planalto, Planícies e Depressões. Ao buscar pelas imagens, encontramos vídeos com o cenário pelo ano, e ao comparar com o cânion do rio Poti, percebemos que é diferente. Por fim, o COAR, Projeto de Fact Checking no Piauí, também desmitiu a informação. Segundo o site, o vídeo está fora de contexto e, na verdade, mostra o cânion Ucho, localizado no Peru. Resume, as imagens não são de um passeio de moto no cânion do rio Poti, entre o Ceará e Piauí. As imagens e as paisagens, de fato, são belíssimas e reais, mas não mostram o cânion do rio Poti. Ou seja, tudo boato! E para fechar o notizap, uma outra notícia que será admitida. Juíza de Rondônia suspendeu venda de terra indígena para a ONG irlandesa. Venda de 259 mil hectares de terras indígenas brasileiras para a ONG irlandesa é suspensa por Juíza de Rondônia. Índios iriam entregar terra para estrangeiros explorarem o solo. No Brasil, a demarcação de terras indígenas ainda é um assunto bastante delicado. A demarcação e concessão das terras indígenas é uma devolução dessa área prevista na Constituição Federal. Porém, este processo tem enfrentado diversos obstáculos nos últimos meses, como a falta de apoio do governo federal. Com isto, os conflitos entre indígenas madeireiros e garimpeiros têm se intensificado. E, de acordo com uma publicação que está circulando nas redes sociais, os indígenas teriam se envolvido em um verdadeiro escândalo. Segundo as mensagens, uma juíza de Rondônia teria suspendido a venda de 258 mil hectares de terras indígenas a uma ONG irlandesa. A venda teria sido feita pelos próprios indígenas e o interesse nas terras teria, ou melhor, seria pelo minério que estaria no subsolo. Confira. Na primeira versão. São duas. Reserva indígena demarcada pelo presidente Figueiredo. Sim, militar e demarcando reserva. Foi vendida pelos índios a uma ONG irlandesa. Quase 300 mil hectares. Pouca coisa, né? Terra que, em última instância, pertence à União Federativa do Brasil. E jamais poderia ser vendida a gringo. Por que comprar? Milhões de dólares parcelados por anos. Por bolso de quem iria esse dinheiro. Óbvio que foi pelo minério que tem no nosso subsolo. Graças às redes sociais, agora podemos saber sobre a decisão de uma juíza que anulou tal contrato de compra e venda. Isto ocorreu em dezembro de 2019, mas só agora vem à tona. Não pela mídia esquerda ou pata, mas pelas pessoas do bem que querem o melhor para o Brasil. Assista a esse vídeo. Juíza de Rondônia anulou a venda de terras entre indígenas e irlandeses. Total de 259 mil hectares. Segunda versão. Juíza de Rondônia anula a venda de 259 mil hectares de reserva indígena. Agora, pasmo, foram os próprios índios que fizeram a venda a uma ONG irlandesa. Agora, vamos ser francos. Será que Juíza de Rondônia suspendeu venda de terra indígena para a ONG irlandesa? A informação deixou as redes sociais agitadas, especialmente pelos conflitos entre indígenas, madeireiros e garimpeiros. Mas será que essa história de que uma juíza de Rondônia teria suspendido a venda de terras indígenas para uma ONG irlandesa? Não é. Vamos aos fatos. Ao ler as publicações, logo ficamos desconfiados. Elas apresentam diversas características de fake news na internet, como o caráter vago, a publicação sequer cita o nome da juíza, a alarmista, os erros portugueses e a falta de fontes confiáveis. Além disso, a equipe do Boas.org já desmentiu uma história bastante parecida com essa. Em 2019, nossa equipe esclareceu o caso que dizia que a FUNAI teria suspendido a venda de terras indígenas a mando de Bolsonaro. Ao compararmos as duas histórias, percebemos que se trata do mesmo caso. Com isso, a explicação para a história ficou até mais fácil. Assim como mostramos em 2019, o caso tomou como base uma matéria publicada em 2012. Na época, uma empresa irlandesa negociou créditos de carbono com indígenas da etnia Mundurus, no Pará. Esse negócio consiste em empresas poluidoras do mundo todo contratarem serviços de empresas especializadas para realizar a compensação da poluição produzida pela contratante. A partir disso, a degradação é compensada em qualquer lugar do mundo. A exigência é que a área comercializada por essas empresas não possam ser exploradas de nenhuma forma. Na época, a AGU não gostou nada da situação e recomendou o cancelamento do negócio. O caso só foi julgado no final de 2012 e a Justiça suspendeu o contrato entre a empresa irlandesa e os indígenas, alegando riscos à preservação ambiental, ao ecossistema e problemas com biopirataria. O projeto Comprova também realizou uma checagem da história e explicou em detalhes sobre o negócio de vendas de créditos de carbono. Segundo o serviço de fact-checking, a anulação do contrato foi efetuada em 2018. Além disso, em 2019, o processo transitou em julgado, o que significa que não existe mais possibilidade de recurso. Em resumo, a história que diz que a venda de 259 mil hectares de terras indígenas a uma ONG irlandesa foi suspensa por uma juíza de Rondônia é falsa. O caso é antigo, data de 2012 e já foi solucionado. Na realidade, o negócio envolvia venda de créditos de carbono e foi suspenso pela Justiça. Ou seja, não tem nada de entrega para estrangeiros explorarem. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu falei que a coluna é o peixe na fauna, né? Na verdade, o nome da coluna vai ser Notícias Bizarro... Ou melhor, Destaque Bizarro o nome da coluna, tá? Destaque Bizarro. Então, aliás, o Destaque Bizarro vai começar com uma notícia da coluna do Fernando Moreira, Page Not Found, do Jornal Extra. Pega a bola, Jenna! Americana ganha vida se fazendo de cadela. Ela adora ficar sobre quatro apoios e correr atrás de uma bola de tênis. Aliás, Jenna Phillips ganha vida assim. A americana moradora de Austin, no Texas, viu uma espécie de cadela profissional. Ela se comporta como um animal durante boa parte do dia. Os vídeos que registram lá do caninho de Jenna lhe valem um sustento. Os vídeos que registram lá do caninho de Jenna lhe valem um sustento. Seus fãs pagam o equivalente a 108 reais por mês para vê-la pegando bolas, passeando de coleira, comendo em tigela, rosnando e tomando banho. Eu sempre agir como uma cadelinha. Adoro ser elogiada. Ouvir boa garota. Isso faz meu coração derreter. Diz a americana em reportagem publicada ao site Unilad. Jenna afirma que se sente uma cadela desde criança. Um dia, porém, decidiu deixar o instinto animal aflorar de uma forma mais clara. E por que não ganhar dinheiro com isto? Ela largou o emprego numa clínica e passou a se dedicar, em tempo integral, à forma canina de ser sob alcunha de That Puppy Girl. Meus rendimentos aumentaram cem vezes, declarou a americana estrela do fetiche. Vai vendo. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim. Piada sobre o japonês que não falava bem português. Um japonês chegou ao Brasil e falava muito mal português. Um certo dia, seu filho adorceu e ele precisou levá-lo ao médico, que ele perguntou. O que tem a criança? Ele respondeu. Como se chama aquele negócio que fica no alto da torre da igreja? Aquilo que toca. Ah, o sino. Isso. E como se chama aquele bichinho que cava buraco? Ah, o tatu. Isso. Meu filho, meu filho, tatu, sino. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho. Edição de segunda-feira, 3 de agosto de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de terça-feira, dia 4 de agosto. Se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Assim é. Ah, papai. Nós não somos os criadores do universo. Mas com certeza são os filhos do grande criador. E eu declaro a cobertura angelical, divina, com vocês, abençoados e abençoadas. Fui.